Eu espero que se consolide um processo que se iniciou com a Lava Jato pela moralização política no Brasil Caçando os principais, todos se possível, mas pelo menos os principais autores da corrupção no Brasil Estamos aqui juntos, diversos movimentos e diversas correntes Olha, está difícil, eu às vezes quero intervenção militar Às vezes eu penso em uma coisa mais radical Para as nossas cidades, que cada ônibus que voltar, cada carro Leve toda essa força para que a gente continue montando os comitês Tiraram o nosso governo, depois avançaram de... Luta até a vitória, um grande abraço A gente tem que tocar fogo na casa grande e quebrar essa... E aí